Quantas léguas me encontro de ti Quanta dor eu sinto agora Tu distante não lembra de mim E nem sabe que meus olhos choram Tu distante não lembra de mim E nem sabe que meus olhos choram Eu preciso voltar a te ver Pra matar essa grande saudade Se na vida tão louco te amei Como posso Como posso ter felicidade Sou igual as nuvens e o vento Que pra longe o tempo levou Nossas juras não foram cumpridas O destino nos separou Nossas juras não foram cumpridas O destino nos separou E no trem da ausência eu sigo E não sei quando mais voltarei Se não posso ficar mais aqui Pra bem longe Pra bem longe Amanhã partirei Oi! Oi! E moda boa hein! Véia mas é boa! E o Matias quando... Como é que fala? Tá que nem vinho Matias? Quanto mais velho mais azedo Não, tá bom pra caramba Rapaz, que garganta